Produtividade e carne de qualidade, essas são as características do gado brangos, uma raça que surgiu para agregar valores à pecuária de corte. As principais características dele são conciliar a rusticidade do animal zebu, que é o brama em si, mas no Brasil mais até o nelore, e com a qualidade de carne e a precocidade do angus. Assim a gente consegue um animal que pare o animal leve, consegue se desenvolver muito rápido e está terminado para o abate muito cedo. O brangos nasceu nos Estados Unidos em 1912, a partir do cruzamento entre as raças angus e zebu. No Brasil o animal se popularizou nos anos 90 e agora desperta o interesse no mercado regional. Em Guararapes, seu José, que é experiente na produção de gado nelore, viu potencial no brangos há oito anos, quando decidiu apostar na criação, que é considerada uma das pioneiras no país. Comecei a ver a raça, estudar a raça e vi que ela é uma raça muito produtiva. Criavam muito bem, uma fertilidade boa e davam um produto que era reputado no mercado, um produto tanto para engorda como para recria. Comecei a comprar sêmios, a inseminação, fazer fecundação in vitro e transferir com transimbrião e estou encantado com essa raça. Na propriedade existem 100 matrizes. Seu José conta que o gado é bem aceito no mercado. Dois dos animais dele ganharam prêmios em leilões e um novo evento deve divulgar ainda mais a raça. Nós começamos bem, já pegamos dois campeonatos na última exposição nacional do brangos. Quer dizer, nós estamos no caminho certo. E nós temos uma procura muito interessante desse gado, porque acho que o pessoal está gostando. O zootecnista explica que para apresentar vantagens, a raça precisa de cuidados especiais, principalmente na alimentação. Ele tem uma maior suscetibilidade a carrapato, a um manejo mais adequado, uma pastagem de qualidade. Esse animal não pode ficar sem o alimento dele, senão ele vai ficar um animal muito ruim, não vai ter a expectativa que a gente quer dele.